Pouco se sabe, mas muito se fala sobre os transtornos mentais entre crianças e adolescentes. Com frequência, nós ouvimos mitos como são construções sociais, afetam mais frequentemente as pessoas mais favorecidas ou são excessivamente diagnosticados e excessivamente tratados. Os estudos epidemiológicos indicam que entre 15% a 20% das crianças em todo o mundo são afetados pelos transtornos mentais. Os transtornos mentais incluem transtornos como transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do comportamento disruptivo, transtornos de humor, entre outros. Apesar de nós falarmos de categorias, eu tenho ou não tenho um transtorno mental, nós sabemos que os comportamentos, as emoções, são distribuídos de uma forma dimensional na população, assim como a altura, o peso, a pressão arterial. E assim como na pressão arterial se estabelece um ponto de corte, um limite a partir do qual é feito o diagnóstico de hipertensão e é assim também verdade para diabetes, por exemplo, ou hipercolesterolemia. Os transtornos mentais é da mesma forma. A partir de um determinado nível de intensidade de sintomas, especialistas e estudos definiram que a partir de um determinado nível de sintomas, ali é estabelecido então o diagnóstico psiquiátrico. Há mais de 50 anos, estudos em relação à genética dos transtornos mentais, o funcionamento e a estrutura do cérebro, alterações cognitivas, o que esses transtornos predizem ao longo do desenvolvimento, as consequências negativas que eles mostram. Então, esses estudos corroboram a validade dessas categorias diagnósticas e a importância desses diagnósticos, a utilidade clínica, no sentido de direcionar tratamentos. Além da relevância dos transtornos mentais em crianças pela alta prevalência e porque predizem várias consequências negativas ao longo do desenvolvimento, os transtornos mentais entre crianças e adolescentes são importantes porque a maior parte dos adultos com transtornos mentais tiveram os seus sintomas, os seus primeiros sintomas na infância e na adolescência. Os fatores de risco mais importantes para os transtornos mentais incluem pobreza, incluem prejuízos no desenvolvimento cerebral muito inicial, então no período gestacional, nos primeiros anos de vida, que pode ser causado por exposição a toxinas, estresse durante a gestação, complicações no momento do nascimento e logo após o nascimento, como baixo peso ao nascimento, prematuridade, anóxia. Nos primeiros anos de vida, então, uma relação mãe-bebê com prejuízos, um apego inseguro, uma mãe com menor responsividade, menor sensibilidade às necessidades da criança, o que muitas vezes está associado com a depressão materna ou com violência familiar, com prejuízos e dificuldades na vida da mãe, situações ao longo da infância e da adolescência de menores oportunidades para estimulação emocional, estimulação cognitiva, isolamento, situações de exposição a eventos estressores graves, como situações de abuso, de negligência, de maus tratos e outras situações ao longo da adolescência, isolamento, prejuízo nas relações sociais, bullying, exposição a drogas, todos esses são fatores de risco importantes para que um transtorno mental surja durante a infância ou a adolescência. Existem uma série de estudos que testam tratamentos psicoterápicos e tratamentos farmacológicos para os transtornos mentais, de tal forma que nós temos ferramentas para melhor abordar os transtornos. Apesar das ferramentas disponíveis para tratar os transtornos mentais, em termos de saúde pública, um número muito pequeno de crianças e adolescentes de fato recebem tratamentos, têm acesso a serviços. As estimativas no Brasil, em capitais do Sul e Sudeste, é de que mais ou menos 20% das crianças com algum tipo de transtorno mental esteve em contato com o serviço de saúde nos últimos meses. E esses números não são muito diferentes em países de maior alta renda. Na Europa, por exemplo, estudos indicam que em países de menor renda, mais ou menos 18% das crianças e adolescentes têm acesso a serviços de saúde. Enquanto em países de alta renda na Europa, em torno de 30%, 35% das crianças com algum tipo de transtorno mental de fato recebe um tratamento. Questões como baixo conhecimento sobre transtornos mentais, o estigma relacionado tanto da família, quanto da escola, quanto dos próprios jovens e, de fato, falta de serviços, são fatores relacionados aos transtornos mentais. Em função da sua alta prevalência, em função de serem responsáveis por consequências negativas ao longo do desenvolvimento, de persistirem ao longo do tempo e, de fato, inclusive de aumentarem a chance de morte, os transtornos mentais são uma importante fonte de incapacidade entre jovens e hoje são reconhecidos como os transtornos crônicos dos jovens. E por essas razões, os transtornos mentais são, em termos populacionais, um importante foco de investimento no sentido de promover a saúde da população e promover o desenvolvimento das nações. Ao mesmo tempo que nós buscamos desenvolver serviços, promover a educação relacionada aos transtornos mentais e, assim, estimular que pessoas afetadas sejam reconhecidas, nós buscamos também, através de pesquisas modernas, reconhecer as crianças que estão em alto risco de desenvolver transtornos mentais. Dessa forma, nós poderemos, no futuro, oferecer estratégias de prevenção, evitando que esses transtornos se estabeleçam e se estruturem. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto